Viajando pelo espaço, a luz é a coisa mais rápida do universo. Ela pode circular a Terra sete vezes em apenas um segundo. Enquanto ela nos atinge, vinda de grandes distâncias no espaço, ela revela a história do cosmos. Somos capazes de olhar de volta ao passado. A luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Sua velocidade é a última barreira. Nada pode ir mais rápido. Nós nunca quebramos o limite da velocidade da luz. Mas será essa a resposta final? Espaçonaves modernas nunca viajarão mais rápido do que a luz? Não vale a pena pelo menos tentar? Desistir sem ao menos tentar é só desistir. Ela não pode ser vista nem sentida. É uma quantidade abstrata de imenso impacto. A taxa de movimento desde o início de toda a existência. A pedra fundamental do universo que chamamos de velocidade da luz. O Universo. Velocidade da Luz. No planeta Terra, onde a velocidade é uma exigência, as pessoas, veículos e tecnologias mais rápidas parecem engatinhar em um cosmos onde a velocidade da luz reina. Mais do que reinar, a velocidade da luz é o alicerce no qual o universo foi construído. Há um famoso ditado em física que diz que a velocidade da luz não é apenas uma boa ideia, mas é a lei. A velocidade da luz é um dos limites de velocidade mais importantes em todo o universo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. É simplesmente incrível. Se a luz viajar ao redor da Terra, ela poderia circular a Terra sete vezes em apenas um segundo. É uma velocidade incrível. Essa incrível velocidade é o primeiro fenômeno que encontramos quando confrontamos o fenômeno da luz. Dizer que ela é rápida é apenas um equívoco colossal. É incrível pensar que podemos falar pelo celular com outra pessoa em qualquer lugar. E desconheço qualquer atraso na comunicação. E este sinal sai do meu aparelho para uma torre, depois para um satélite, de volta para a Terra. E parece instantâneo. Por isso, eu considero que a velocidade da luz é praticamente infinita para nós. O professor de Física Clifford Johnson, da USC, é um ávido ciclista. Circundando uma pista, ele já considerou tentar percorrer os mesmos 300 mil quilômetros que a luz viaja em um segundo. Entretanto, ele perceberá que o seu trabalho será em vão. Para percorrer a velocidade que a luz percorre em um segundo, eu levaria 22 meses andando na minha bicicleta a 20 quilômetros por hora. Andando 24 horas por dia. Mas a velocidade da luz, em relação com a velocidade da vida, faz nosso mundo funcionar do jeito que esperamos funcionar. Um dos efeitos benéficos para a humanidade em existir a velocidade da luz é que você tem tudo o que consegue ver. A velocidade da luz torna experiências do dia a dia virtualmente instantâneas. Quando uma lâmpada incandescente é acesa, você vê a luz instantaneamente. Qualquer evento ao seu redor é registrado imediatamente. E certas experiências mostram com clareza que a velocidade da luz viaja mais rápido do que qualquer outra coisa, incluindo o som. Uma consequência bem interessante sobre a grandeza da velocidade na qual a luz viaja é que você vê o flash de um raio quase que instantaneamente, mas ouve o trovão apenas segundos depois. A luz, porém, possui seus limites quando dissipada em um lugar tão grande quanto o universo. Nós sabemos que a velocidade da luz é muito rápida para a escala humana. Entretanto, em termos astronômicos, muito lenta. Embora pareça um tanto irônico, quando a nave espacial Apolo decolou em direção ao espaço, viajando ao que parece incríveis 40 quilômetros por hora, a velocidade da luz se mostrou frustrantemente lenta quando era hora de conversar com os astronautas a 380 mil quilômetros na superfície da Lua. Quando os astronautas estavam na Lua e as pessoas perguntavam para Neil Armstrong, E aí, Neil, como é que é aí em cima? Vários segundos se passavam entre a pergunta e a resposta de Neil Armstrong. Neil, aqui é Houston. Checagem de rádio. Câmbio. Tudo bem, Houston? Alto e claro. Claro, Houston. Câmbio, desligo. E aqueles vários segundos não eram porque eles estavam pensando sobre o que responder, mas sim porque demoravam 1.3 segundos para o sinal, viajando a velocidade da luz, alcançar Neil em sua missão de controle. E outros 1.3 segundos para sua resposta alcançar a Terra usando ondas de rádio. Só aí já são 2.6 segundos sem contar o tempo para se pensar. Certo? Os 1.3 segundos que a luz demora para viajar da Terra para a Lua é apenas uma pequena variação quando comparada aos outros corpos celestiais. A luz do Sol, por exemplo, demora 8 minutos para alcançar a Terra. Se o Sol estivesse desaparecendo agora, se ele sumisse agora mesmo, passariam 8 minutos antes que notássemos a onda de choque ou percebêssemos os efeitos do desaparecimento do Sol. Os limites da velocidade da luz também tornam a comunicação com espaçonaves lançadas longe no espaço um desafio especial. Leva 44 minutos para os sinais irem e voltarem das sondas explorando Marte. Mais de 3 horas até a sonda Cassini, em Saturno. E mais de 29 horas até a Voyager 1, a mais distante de todas, agora saindo do Sistema Solar. Mesmo assim, essas distâncias ainda são triviais a uma escala cósmica. Nós mal conseguimos calcular os 16 bilhões de quilômetros separando a Terra da Voyager. Mas e depois? A estrela mais próxima é uma estrela anã vermelha chamada de Próxima Centauri, aproximadamente 40 trilhões de quilômetros de distância. Isso é 25 seguido de 12 zeros. Eu sempre me pergunto, como será que um astrônomo compreende estas distâncias imensuráveis com estes números enormes? E a resposta é, eu não consigo. O cérebro humano não é rápido o bastante para um número grande como este. Ocasionalmente eu escrevo quantos zeros há em quilômetros daqui até uma galáxia, apenas para ver como é grande a distância. Mas na realidade, como astrônomos, gastaríamos o dia todo escrevendo zeros, a menos que usássemos outra unidade de medida. E é exatamente isso que o ano-luz é. Aproximadamente 9 trilhões de quilômetros. É a distância que a luz viaja em um ano. Usando os anos-luz para descrever distâncias, abrimos outra dimensão para as características da velocidade da luz. Pense nisso. Sirius, a estrela mais brilhante no céu, está a 8,6 anos-luz de distância. Isso significa que a vemos não como ela é hoje, mas sim como ela era 8,6 anos atrás. Vemos a brilhante estrela de Vega como ela era 25 anos atrás. E a gigante Beetlejuice como era há 500 anos. É uma maravilha da natureza, porque pelo tempo que se gasta viajando no espaço, olharemos de volta no tempo. Quanto mais longe olhamos em distância, mais longe no tempo enxergamos. Nós não teríamos ideia de como era a nossa história cósmica se a velocidade da luz viajasse instantaneamente. Laura Danley é curadora do Observatório Griffith, em Los Angeles. Com a capacidade da luz em nos levar de volta ao passado, ela reúne algumas fotos que mostram a história do universo na velocidade da luz em imagens de mais de 13 bilhões de anos atrás, até os dias de hoje. Estou montando um álbum de recortes da história de nossas famílias de galáxias que mostram todas as galáxias que nós conseguimos ver. O mais longe possível que vemos com um telescópio. Cada foto neste álbum mostrará depois algo no universo como uma regressão de tempo equivalente à sua distância em anos-luz. A famosa Crabbe Nebula, de 6.500 anos atrás. A Núcleo Galáctico, centro da Via Láctea, 26.000 anos atrás. E a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima, 2,5 milhões de anos atrás. Mas praticamente ontem na escala cósmica. Eu amo esta foto. Com quase 90% da regressão do tempo, o álbum está repleto de galáxias comuns. Comum sim, mas intrigantemente diversa. Estas duas estão colidindo e você pode notar que uma parece atravessar a outra. E há muito drama na maneira que as galáxias se desenvolveram e a maneira com que elas interagem uma com as outras. Então esta aqui estaria a uns 500 milhões de anos-luz de distância. Enquanto Dani mostra cada foto do álbum, nasce uma grande questão. Galáxias adultas têm sido as personagens principais, envolvendo em todas as suas variedades pelos últimos 12 bilhões de anos. Mas o cosmos também possui suas fotos de infância, mostrando galáxias quando o universo ainda engatinhava. Estas aqui são galáxias realmente interessantes, a cerca de 11 bilhões de anos-luz de distância. Estas galáxias compactas representam o que devia ser uma criança de um, um ou dois, dois anos e meio, que ainda está aprendendo a andar. Mas mesmo essas galáxias possuem irmãos e irmãs mais novos. Esta imagem espetacular mostra numa lente gravitacional um conjunto de galáxias distantes 2,2 bilhões de anos-luz de distância que fazem a luz se curvar, permitindo que vejamos mais longe no espaço e no tempo. As lentes revelam uma minúscula mancha identificada como uma das mais prematuras galáxias que podemos ver como era há 13,7 bilhões de anos. Ainda é uma criança no universo em evolução. As galáxias, quando ainda eram bebês, não mostravam muitas características distintas. Elas eram um tipo de bolha. Não havia muitas estruturas. O universo, no início de sua criação, era como um todo, algo como uma bolha. O que vemos naquela época são as primeiras ondas da história, alcançando-nos somente agora, 13,7 bilhões de anos após elas explodirem para a existência. Nós a vemos numa rebol após o Big Bang e elas são conhecidas hoje como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A radiação cósmica de fundo de micro-ondas é a coisa mais distante que podemos ver. Ela é, para que você entenda, a figura de um bebê no parto. Imagens de 360 graus feitas pela NASA revelam um brilho que é uniforme em todo lugar que o vemos. O universo como era em um momento cósmico após o seu nascimento. Mas aqui, nossa visão chega a uma parada brusca. O que podemos ver neste universo é limitado, não por tamanho ou por potência de nossos instrumentos, mas pela barreira da própria velocidade da luz. Como a coisa mais rápida do universo pode nos cegar para o infinito do espaço. Sabendo que a velocidade da luz é de 9 trilhões de quilômetros por ano, nos dá ao ano-luz uma conveniente taquigrafia para se falar em imensas distâncias no universo. Mas é tão importante entender que a velocidade da luz a 9 trilhões de quilômetros por ano é um encoraçado constante. A velocidade da luz é tão constante que o universo realmente transforma tudo o que você nunca verá acontecendo em nenhuma outra velocidade. Portanto, a velocidade da luz é realmente a régua que mede todo o universo. De fato, a constância da velocidade da luz resulta numa incrível ferramenta para medir distâncias na vastidão do espaço. A ferramenta é chamada redshift, ou desvio para o vermelho. Ele ocorre quando a luz entre as galáxias viaja a uma velocidade fixa. Quando o espaço entre galáxias se expande, a luz percorrendo no meio dela se estende e ficando da cor vermelha. Enquanto a luz vai de uma galáxia a outra, de uma galáxia distante para a nossa, por exemplo, essa luz se estende junto com o aumento de espaço. E isso causa intrinsecamente luzes de ondas curtas, como a luz azul, que gradualmente se torna ondas longas, ou luz vermelha. Isso, fundamentalmente, causa o redshift, que nós vemos no espectro de galáxias. Como o redshift se transforma em uma maneira de medir distância? É tudo devido a uma incrível descoberta feita em 1926 no observatório de Monte Wilson, nos arredores de Los Angeles. Estar aqui em cima do Monte Wilson é sempre uma emoção para mim, pois é exatamente aqui, neste local, que nossa visão do universo mudou completamente. Foi aqui que Edwin Rubble descobriu que o universo estava se expandindo. E isso foi uma coisa maravilhosa e que ele não esperava. Ninguém havia pensado nisso antes e isso mudou tudo. Vendo redshifts em todo lugar, Hubble descobriu que todas as galáxias do universo estavam se distanciando uma das outras. Pelo que sabemos, é causado pela expansão espacial propriamente dita. Conforme vemos aqui da Terra, uma galáxia não se mostra em movimento, mas sabemos isso devido a sua luz se desviar para o vermelho. Uma galáxia se distanciando a baixa velocidade possui um pequeno redshift. Uma galáxia em movimento mais rápido possui um redshift maior. Mas Hubble também percebeu que aquelas galáxias, mesmo se movendo em alta velocidade, estão muito longe. Isso significa que, quanto maior o redshift, maior a distância da galáxia. Verificando a velocidade de expansão do espaço e trabalhando a matemática por detrás, cosmologistas são capazes de estimar a idade do universo. E quando combinamos isso com a velocidade da luz, temos um enorme quebra-cabeças. O universo é um lugar tão imenso que o tempo em que a luz viaja realmente torna-se importante para nós. Acreditamos que o universo teve início cerca de 13 milhões e meio de anos atrás. Isso significa que o mais distante que enxergamos em qualquer direção é 13 bilhões e meio de anos-luz. Não houve tempo suficiente para a luz viajar mais do que isso. É chamado de horizonte cósmico da luz. Uma esfera de 13 bilhões e meio de anos-luz em qualquer direção contendo tudo o que vemos. Mas é aí que entra o quebra-cabeça. Será que o universo termina aí? Não temos razões para acreditar que a distância que vemos é o tamanho total do universo. De fato, ele deve ser muito maior do que isso. Tudo que viaja na velocidade da luz é tudo que podemos ver. E este é o nosso horizonte. Considere este enigma. Astrônomos em uma galáxia em uma extremidade de nosso horizonte não podem ver galáxias da outra extremidade do horizonte. Mas podem ver galáxias a 13,5 bilhões de anos-luz em qualquer outra direção. Também astrônomos em uma extremidade de seu horizonte e aí por diante, talvez até o infinito. Para os astrônomos na Terra, a velocidade da luz os deixou presos. Se perguntarmos o que está acontecendo através de nosso horizonte cósmico, teremos de considerar o fato de que a velocidade da luz realmente é uma barreira. Nunca vimos coisa alguma através dele. Podemos ficar aliviados com o fato de que há tanto para ser visto dentro de nosso horizonte? Esta incrível imagem é o campo ultraprofundo do telescópio Hubble. É uma foto cheia de detalhes de uma área do céu 100 vezes menor do que uma lua cheia. Ainda assim, contendo 10 mil galáxias, algumas nos enviando luz há 13 bilhões de anos. Através disso, está a radiação cósmica de fundo de apenas 400 mil anos após o Big Bang. Na foto codificada por cores da NASA, o brilho da radiação é puramente verde, representando uma temperatura que é uniforme em 1 sobre 50 mil por grau. Nenhuma experiência humana é tão próxima a este tipo de uniformidade. Isso representa astrônomos com outro quebra-cabeças nas mãos. Na realidade, os astrônomos acreditam que o universo deveria ser muito diferente. Por lógica, o universo deveria ser desigual. Se você olhasse nessa direção e depois naquela direção, você deveria ver duas concentrações de matérias diferentes com diferentes temperaturas. Mas ele é extremamente uniforme. Por isso, nós temos um quebra-cabeça. O quebra-cabeça tem suas raízes no nascimento do universo a partir do Big Bang. Se tudo se separou no início, qual a razão de tal uniformidade? Nenhum tipo de explosão que temos conhecimento leva a tal nível de uniformidade. Se você imaginar uma explosão comum, uma bomba atômica, um pedaço de TNT, definitivamente não é uniforme. Há estilhaços indo por aqui, pedaços de papel por ali, pedaços de ferro lá. É totalmente não uniforme. Por que os cientistas acreditam ser tão incrivelmente estranha a tamanha uniformidade do universo? Conseguimos a resposta em uma loja de tintas. Vamos considerar um universo que consiste em latas com cores de tinta diferentes. Em nosso hipotético universo de tinta, temos amarelo e azul. E no momento do Big Bang deste universo, as duas latas de tinta começam a se expandir uma da outra. Em nosso universo hipotético de tinta, de um lado ficaria o amarelo e do outro o azul. Mas como aprendemos, o cosmos parece verde. Quer seja o universo de tinta, quer seja o universo real. As duas cores de tinta representam as diferentes partículas presentes no infinito do universo e formam um verde uniforme. Como a radiação cósmica de fundo, elas precisam ser misturadas. Quando os cientistas calcularam pela primeira vez a velocidade do Big Bang, eles concluíram que ele separou tudo a uma velocidade maior que a velocidade da luz. significando que o azul e o amarelo já estavam longe do momento da criação para qualquer mistura ter ocorrido. Ver um universo uniformemente verde seria muito estranho. Seria como pegar uma lata de tinta amarela e derramá-la e ter a cor verde. E depois, pegar a lata de tinta azul, derramá-la e também obter a cor verde. É impossível. O problema de horizonte pode ser solucionado por uma teoria na qual trabalho chamada de inflação, que é uma torção no Big Bang. A inflação agora é a variação amplamente aceita que fez o Big Bang ocorrer sem os limites impostos pela velocidade da luz. Outra maneira que isso pode ter ocorrido é que nosso universo de tinta tenha se expandido apenas este tanto. As duas latas de tinta tiveram tempo suficiente para se misturar e ficarem uniformemente verdes antes que o universo sofresse um repentino período de expansão que ocorreu mais rápido que a velocidade da luz. Isso espalharia a tinta verde por todo o universo. Se esta teoria estiver certa, o período de inflação é realmente o Big Bang que observamos. O outro Bang que ocorreu antes é uma versão reduzida, apenas um antecessor do verdadeiro Big Bang. Mesmo nos dias de hoje, o universo está em expansão em grande velocidade. Galáxias correndo umas das outras, tão rápidas que parecem violar a velocidade da luz como sendo o mais rápido limite de velocidade. A expansão mais rápida que a velocidade da luz estipula ainda outro limite que podemos verificar aqui da Terra, onde galáxias do universo continuam a se distanciar de nós. As galáxias que estão mais próximas de nós, as que você vê com facilidade, estão se distanciando rapidamente. As mais distantes estão se movendo mais rápidas ainda. Mas as que estão realmente distantes, estão se movendo a uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz. E depois temos as galáxias que você nunca verá, porque tiveram início há tanto tempo que a luz proveniente delas nunca nos alcançará, porque o espaço está se expandindo mais rápido do que a velocidade da luz. O espaço em si é uma exceção à regra. Ele pode se expandir mais rápido do que a velocidade da luz. Mas tudo em seu interior fica confinado por Albert Einstein e sua teoria da relatividade. Albert Einstein é o guarda de quarteirão. Você não pode quebrar a barreira da luz. Nós físicos podemos acelerar partículas a 99.999% da velocidade da luz, mas nunca, nunca mesmo quebramos o limite desta velocidade. Mas não precisamos quebrar este limite para experimentar a estranha propriedade dos limites da velocidade da luz. Se o universo se dobra e se expande a velocidade da luz, o que acontece quando ligamos o acelerador e começamos a nos aproximar dela? Para a grande maioria de nós, a luz parece simples e sem complicações. uma qualidade da natureza pela qual vemos o universo. Entretanto, fazendo um exame minucioso da ciência, ela se torna estranha e bizarra. A luz é uma coisa tão comum em nossa vida diária e, ainda assim, há muito pouco entendimento sobre ela. Isso é muito, muito estranho. A velocidade da luz é algo que o universo inteiro se desdobra para acomodar. Nós podemos começar a entender por que o universo se desdobra ao redor da velocidade da luz, nos juntando ao físico Clifford Johnson em uma pista de bicicleta onde uma bola de tênis irá competir com um feixe de luz. Se você jogar um objeto comum como uma bola de tênis ou alguma coisa que eu possa jogar a uma certa velocidade, o que eu jogar vai viajar a uma certa distância. este é o percurso feito pela bola de tênis quando Johnson a joga e quando ainda está parada. Ela cai alguns metros à sua frente. Em seguida, ele joga a bola novamente, mas desta vez com a bicicleta em movimento com resultados diferentes. Se lançar a bola de tênis na mesma velocidade em que está andando na bicicleta, ela irá mais rápido, pois será a velocidade da bola somada à velocidade da bicicleta e assim ela irá mais longe. Compare os dois arremessos e a diferença é clara. A bola vai mais e mais rapidamente quando arremessada com a bicicleta em movimento. Faz muito sentido. Mas agora, submetemos a luz a este imenso teste usando a lanterna da bicicleta ao invés de uma bola de tênis. Se eu estou em pé parado e eu ligo a lanterna da bicicleta, este feixe de luz viaja na velocidade da luz em nenhuma outra velocidade além da velocidade da luz. Suponha que o feixe de luz foi lento o suficiente para que pudéssemos verificar seu movimento na pista. Marcamos sua posição um breve momento depois. Então, podemos ver o processo. Diminuiremos a velocidade da luz e marcaremos sua posição após 4 segundos. Johnson liga a lanterna e o inesperado acontece. Nesse exato instante, a luz percorre exatamente a mesma distância que percorreu antes. Diferentemente da bola de tênis, você não adiciona a velocidade da bicicleta à velocidade da luz. A velocidade da luz continua sendo a velocidade da luz. Os dois feixes de luz viajam à mesma distância porque a velocidade da luz é constante e independente da fonte de movimento. Pode até ser um motivo para devaneios, mas é um fato da natureza. Todo feixe de luz do universo viaja na mesma velocidade no espaço vazio. Não importa quão rápida a estrela ou cometa ou galáxia que esteja emitindo luz em movimento. Após os cientistas terem descoberto este fato no final do século XIX, Albert Einstein fez os cálculos matemáticos restantes para nós e desenvolveu sua especial teoria da relatividade com constante velocidade da luz até seu interior. Entender a velocidade da luz nos abriu uma janela para o entendimento da natureza do espaço-tempo como vemos nos dias de hoje. Não vivemos em um mundo rígido onde uma régua e um relógio medem intervalos regulares. Vivemos em um mundo flexível expansível de Einstein. Um mundo relativista de espaço e tempo. Por experiência própria o universo não parece muito expansível para nós porque comparado com a velocidade da luz nós estamos nos movendo muito lentamente mas quando aumentamos a velocidade coisas começam a mudar. Quanto mais próximo você fica da velocidade da luz todas as distorções estranhas e maravilhosas acontecem. Quando falamos que o universo pode se dobrar sobre si mesmo porque a velocidade da luz é sempre constante é incrível como isso é literalmente verdade. Quanto mais próximo da velocidade da luz o seu tempo parece diminuir para um observador é como ver você passando. Isso é incrível. Quando Clifford Johnson anda em volta da pista ele precisa estar 56 milhões de vezes mais rápido do que seus atuais 19 km por hora para chegar próximo a velocidade da luz mas suponhamos que ele realmente conseguisse. Se eu andar com a minha bicicleta a uma velocidade próxima da luz não leve em conta se é ou não possível apenas imagine que esteja acontecendo o meu relógio está mais lento quando comparado com o cameraman no chão me filmando se isso acontecer por algum tempo eu vou envelhecer mais lentamente que o cameraman que está no solo então quando eu parar e for falar com o cameraman ele estará mais velho do que quando eu o deixei embora pareça mágica ao invés de ciência há uma prova disso em algo que vivenciamos em nossa experiência diária um grande exemplo da grandiosidade da teoria da relatividade de Einstein é o fato de que o relógio que está se movendo com você está relativamente mais lento do que o relógio que está parado no sistema de GPS o sistema de posicionamento global o GPS nos permite dirigir nossos carros sem nos perdermos vire à direita o GPS teve início com uma rede de 24 satélites orbitando ao redor da terra 12.500 milhas acima da superfície a qualquer momento o dispositivo em seu carro percebe o sinal de pelo menos quatro satélites e compara a velocidade da luz entre eles para calcular sua posição exata no solo no próximo cruzamento virar à direita o sistema todo se baseia em relógios super apurados quando os engenheiros o desenvolveram eles sabiam que os satélites estariam orbitando a uma velocidade de aproximadamente 11 mil quilômetros por hora essa velocidade é suficiente para diminuir a velocidade de seus relógios a uma pequena fração de segundos engenheiros calcularam todos os fatores das diferenças de tempo dentro do sistema o que forneceu incrível precisão se os relógios nos satélites funcionam a uma velocidade diferente que os relógios aqui embaixo na terra e você não levar isso em consideração você terá uma informação errada sobre o posicionamento do seu carro para chegar ao seu destino vire à esquerda a distorção de tempo é apenas um dos estranhos resultados de se viajar próximo à velocidade do som na pista de bicicleta Clifford Johnson continua a forçar o invólucro quando o espaço começa a fazer coisas estranhas com ele e sua bicicleta imagine que estou novamente numa bicicleta e estou próximo à velocidade da luz um observador que estivesse me vendo veria na verdade o comprimento de ondas da minha bicicleta indo em direção ao sentido do movimento que estou fazendo na verdade ele vai ficando menor este efeito é chamado de contração de comprimento e junto com a dilatação de tempo ela é vista como um observador parado enquanto olha algo viajando a velocidade próxima à velocidade da luz mas o professor Johnson tem a sua oportunidade de testemunhar a velocidade da luz e seus estranhos efeitos conforme sua velocidade se aproxima da velocidade da luz sua visão do mundo muda drasticamente o que eu vejo quando estou próximo de alcançar a velocidade da luz é que as formas em minha frente estão ficando quase distorcidas comparadas a sua aparência normal tudo está ficando inclinado em direção a uma espécie de túnel e as cores estão ficando distorcidas atingindo várias formas a mudança nas cores ocorre devido ao efeito Doppler e as distorções das formas de um fenômeno conhecido como aberração a distorção é uma coisa parecida com a sua visão quando está dirigindo numa tempestade se você estiver parado vai ver que a chuva cai direto para baixo se você estiver em movimento e olhar para os lados vai ver que as gotas sofrem uma inclinação conforme você se move e esta é a base deste efeito de dobras espaciais que se obtém quando você se move próximo à velocidade da luz com objetos à sua frente na realidade nós não temos que viajar próximo à velocidade da luz para experimentar as distorções causadas pelo movimento do espaço e do tempo elas estão conosco a cada minuto do dia todas as distorções que ocorrem como resultado de uma velocidade da luz finita ainda ocorrem em nossa vida diária mesmo em tarefas mais rotineiras mas os efeitos são tão pequenos que nem notamos ainda assim a velocidade da luz possui outras peculiaridades em diminuir a velocidade do mundo coisas que podemos notar muito bem a velocidade da luz pode ser uma constante mas apenas no vácuo do espaço quando a luz atravessa objetos como vidro ou fluidos ela diminui muito sua velocidade se isso não acontecesse coisas como o telescópio e a visão humana seriam impossíveis mas o que aconteceria se a luz reduzisse ainda mais sua velocidade se sua velocidade fosse zero a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo é uma constante universal mas constante com uma vantagem ela viaja nessa velocidade apenas no vácuo a luz muda sua velocidade quando viaja por meios diferentes ela viaja mais lentamente na água e é por isso que você vê a refração curvatura e ondulação da luz quando está debaixo d'água a vida como a conhecemos seria muito diferente se a luz não se propagasse em velocidades diferentes em materiais diferentes por exemplo nós não seríamos capazes de enxergar nossos olhos não funcionariam da mesma maneira em um universo onde a luz se move na mesma velocidade independentemente do material nós saberíamos muito pouco sobre o mundo ao nosso redor veríamos apenas bolhas escuras e claras isso porque nossos olhos dependem de nossas lentes biológicas para focar imagens em nossas retinas assim como em lentes feitas de vidro elas funcionam porque a luz diminui sua velocidade ao passar por elas mas por que isso? porque a luz é absorvida pelos átomos do vidro e depois disso são radiadas e isso causa um fator de atraso a luz atinge o átomo o átomo vibra e então envia o conjunto de luz e isso causa o fator de atraso o fator de atraso também causa um dobramento da luz quando ela atinge as lentes feitas de vidro com a curvatura a luz pode ser focada coletada e ampliada para os astrônomos estudando o universo nada poderia ser mais importante do que isso graças aos céus que a luz diminui sua velocidade quando atravessa o vidro pois é a razão de termos telescópios temos telescópios porque quando a luz se curva atravessa o vidro e podemos concentrar grandes quantidades de luz em um ponto em comum que nos dá a habilidade de enxergar maravilhas pelo universo a luz viaja através das lentes de vidro dos telescópios a cerca de 231 quilômetros por segundo dois terços da velocidade da luz no vácuo mas alguns cientistas estão tentando usar a luz em velocidades ainda menores então ligamos estes lasers aqui estão funcionando quase perfeitamente agora em seu laboratório na universidade de Harvard o doutor Lin Hall diminuiu a velocidade da luz ao extremo reduzindo sua velocidade a zero é claro que a velocidade da luz é alta e nada é mais rápido do que a luz que viaja normalmente a 300 quilômetros por segundo podemos pensar meu Deus essa velocidade é muito alta mas é assim e este é o segundo feixe Hall e sua equipe conduzem seu experimento em um complexo laboratório repleto de lasers espelhos prismas e outros artigos exóticos é um grupo de físicos que quer alcançar o que poucos ousaram pelo menos tentar se você por acaso começar a mudar as coisas de modo tão dramático como como a velocidade da luz e trazer ela a velocidade que anda uma bicicleta então você é capaz de iniciar um novo regime da natureza onde ninguém jamais esteve antes são colocados freios na velocidade da luz no laboratório da doutora Hall focando os lasers em duas nuvens microscópicas de sódio gasoso resfriados a poucos bilhões de graus abaixo do zero absoluto um laser controlado atingindo as duas nuvens as coloca em ação depois um rápido pulso de luz aparece na primeira nuvem onde é comprimida no gás e sua velocidade diminuída alguns quilômetros por hora o pulso de luz atinge cerca de um quilômetro de comprimento no espaço e depois se comprime como se fosse uma sanfona quando atravessa a nuvem atômica e termina com apenas 0.02 milímetros e isso é apenas a espessura de um fio de cabelo isso é muito pequeno é tão pequeno que no final este pulso de luz cabe dentro desta nuvem atômica Hall afirma que a marca atômica da luz da nuvem de sódio é uma cópia perfeita incrustada de átomos do pulso de luz original e então pode ser parada no espaço livre entre as duas nuvens antes de prosseguir quando ela atravessa a segunda nuvem outro feixe dos lasers de controle a expandem ao seu tamanho forma e velocidade original 300 mil quilômetros por segundo é comparável em algumas formas com o teletransportador visto em filmes de ficção científica que teleenvia pessoas e objetos através do espaço nestes experimentos o que realmente fazemos é parar e extinguir um pulso de luz em uma parte do espaço e despertar novamente em uma parte diferente e mandar de volta como a luz pode armazenar informações esta tecnologia super avançada aponta o caminho para computadores futuristas baseados em luz substituindo fios cabos e mídias eletrônicas informações lidas diretamente na luz tendem a ser mais rápidas compactas e seguras do que tudo o que conhecemos hoje mas o maior sonho de cientistas e visionários é atravessar para o outro lado de um espectro da velocidade da luz nós ainda enfrentamos a velocidade da luz como uma barreira impenetrável uma velocidade que o doutor Einstein nos disse que nunca seríamos capazes de vencê-la até agora a história foi feita com impossibilidades que se tornaram realidade seremos nós capazes de viajar até estrelas em naves a uma velocidade mais rápida que a velocidade da luz e quando em abril de 2008 o famoso físico Stephen Hawking convocou a raça humana para colonizar o espaço e ter viagens estelares como objetivo a longo prazo nós disseminando no espaço iremos mudar completamente o futuro da raça humana e talvez determinemos se teremos ou não futuro as estrelas são tão distantes que uma viagem interestelar é impraticável ao menos que possamos ir a uma velocidade maior que a velocidade da luz mas este é um obstáculo a teoria da relatividade de Einstein nos mostra que a massa de naves espaciais alcançaria o infinito conforme se aproximassem da barreira da velocidade da luz então enquanto você tentar ir cada vez mais rápido você chegará a um ponto onde gastará cada vez mais e mais energia até que será preciso uma infinita massa para se alcançar a velocidade da luz isso é impossível isso significa que viajar a velocidade da luz é também impossível ou não Mark Millis é um dos cientistas que não está disposto a desistir físico de propulsão da NASA por profissão ele gosta de construir naves espaciais em seu tempo livre e está ciente do fator de risco em qualquer conversa sobre ficção científica sobre viagens estelares o fator de riso é uma resposta um tanto saudável ela ajuda promove ceticismo ao assunto para a formação de perguntas consistentes que nos mostram se estamos procedendo corretamente sendo um dos precursores do projeto do sistema de propulsão dos foguetes da NASA Millis agora é editor de livros e tem colecionado recentes pesquisas sobre o assunto quando o assunto é velocidade da luz há pelo menos umas três dúzias de físicos que já escreveram artigos a respeito alguns céticos outros sugerindo novos métodos sobre o assunto ninguém afirma que num futuro próximo seremos capazes de nos dobrar pelo espaço até estrelas mas em uma escala de séculos ou milênios isso pode mudar completamente aparentemente todos os físicos concordam que é impossível viajar através do espaço mais rápido do que a velocidade da luz no entanto deve haver alguma forma de alterar o espaço ao invés de viajar por ele acredite ou não até os cientistas da NASA estão estudando a possibilidade de que talvez possamos dobrar o espaço fazer um furo no espaço criar um sistema de metrô através do espaço e tempo esta é a ideia básica por detrás do uso de buracos de minhoca onde o universo se curva e toma um atalho através dele mesmo como seria uma máquina de buracos de minhoca provavelmente enorme em escala com equipamentos acoplados a talvez um grande número de asteroides arranjados como uma esfera gigante seriam necessários enormes baterias de lasers para concentrar tamanha energia a um único ponto você tem que controlar imensas temperaturas a maior temperatura alcançável em nosso universo para que talvez consigamos abrir um buraco uma bolha uma ponte para outro universo uma outra forma de enganar o espaço e nos fazer viajar mais rápido do que a velocidade da luz em dobras espaciais Miguel Alcubierre foi o primeiro a escrever sobre dobras espaciais em 1994 Alcubierre um físico mexicano trabalhou na matemática para uma nave espacial movida apenas a dobras do espaço-tempo o espaço-tempo é expandido na parte de trás da nave na parte da frente da nave o espaço-tempo se contrai no meio a nave navega como um surfista a nave em si fica dentro de uma bolha e o espaço ao seu redor é pressionado a uma velocidade mais rápida do que a velocidade da luz uma dobra espacial funcional talvez seja possível em alguns séculos porém na Suíça físicos do grande colisor de Hadrons podem estar na direção certa o grande colisor de Hadrons é um esmagador de átomos é um colisor de partículas mas alcançará níveis tão altos de energia que o espaço e o tempo irão se dobrar e curvar estamos na verdade praticando como curvar o espaço em laboratório é o primeiro passo de um bebê rumo às dobras espaciais com os físicos que conhecemos agora sabemos que não será possível viajar mais rápido do que a velocidade da luz em um futuro tão próximo mas isso não significa que não podemos pelo menos tentar mesmo que seja impossível quebrar a barreira da velocidade da luz desistir sem tentar é só desistir fora de seu ambiente de trabalho na NASA Miles criou uma fundação sem fins lucrativos chamada Tau Zero para encorajar pesquisas sérias sobre viagens estelares muito embora poucos cientistas estejam preocupados com esse assunto de forma ativa vários ao menos concordam que o esforço é válido entender nosso universo é uma das necessidades mais básicas que os seres humanos possuem como espécie inteligente deveríamos então seguir físicos ou tecnologias que algum dia nos permita viajar mais rápido do que a luz claro pois nunca saberemos onde isso pode nos levar mesmo que não consigamos viajar mais rápido que a velocidade da luz ao menos descobriremos várias outras coisas interessantes no processo e se a ciência definitivamente provar que a barreira da velocidade da luz é inquebrável e viagens estelares são impossíveis isso colocaria uma perspectiva totalmente nova na espaçonave Terra nos forçando a usar nossas tecnologias para tratá-la bem como se fôssemos os últimos passageiros em nossa contínua viagem pelo universo